Se o Rafinha, que o Barcelona contratou por 50 milhões de euros, é especialista em bola parada, eu sou Deus, gênio, o Marcelinho carioca. Meu Deus do céu. E outra coisa, hein? Vamos ver se vai jogar, hein? Vamos ver se vai jogar. Quero só ver se vai jogar. Entrou no jogo da seleção, foi pra cima, fez um, dois, mas pra ser o cara, o protagonista do Barcelona, sei não, é uma boa opção, tudo. Mas olha, especialista foi eu. Eu fui especialista. Então eu valeria 200 milhões.